Passei o dia Sereia do meu coração, diga logo por favor, aonde anda minha paixão Diga logo por favor, aonde anda minha paixão Paixão aquela mulher, que me apaixonei por ela, numa cena de novela Paixão aquela mulher, que me apaixonei por ela, numa cena de novela Novela pra televisão, novela pra televisão Se ela não voltar pra mim, sei que morro de paixão Se ela não voltar pra mim, sei que morro de paixão Passei o dia na beira da praia, deitado na areia, olhando a maré do mar Só pra ver a amiga sereia, pra com ela eu falar Sereia do meu coração, diga logo por favor, aonde anda minha paixão Diga logo por favor, aonde anda minha paixão Paixão aquela mulher, que me apaixonei por ela, numa cena de novela Paixão aquela mulher, que me apaixonei por ela, numa cena de novela Novela pra televisão, novela pra televisão Se ela não voltar pra mim, sei que morro de paixão Se ela não voltar pra mim, sei que morro de paixão Música Hoje eu não vou beber, ontem eu bebi demais E vem de entrar pra casa, foi dormir, foi na garagem Hoje eu não vou beber, ontem eu bebi demais E vem de entrar pra casa, foi dormir, foi na garagem Meu telefone toca, a mulher veio atender Tá me enxendo a paciência, aqui é a voz de um aê Fiz a minha explicação, ela não me entendeu Pegou minha roupa e jogou pelo portão Ai, 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 desse pobre coração Ai, 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 desse pobre coração Ai, 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 desse pobre coração Ai, 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 desse pobre coração Hoje eu não vou beber, ontem eu bebi demais Em vez de entrar pra casa, fui dormir, foi na garagem Hoje eu não vou beber, ontem eu bebi demais Em vez de entrar pra casa, fui dormir, foi na garagem Meu telefone toca, a mulher veio atender Tá me enchendo a paciência, que é a voz de um aê Fiz a minha explicação, ela não me entendeu Pegou minha roupa e jogou pelo portão Ai, 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 desse pobre coração Ai, 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 desse pobre coração Ai, 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 desse pobre coração Ai, 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 desse pobre coração Lugar pra gente divertir, lugar pra gente conversar Tu tá me vendo, eu chorando aqui no bar Não diga nada, venha comigo chorar Tu tá me vendo, eu chorando aqui no bar Não diga nada, venha comigo chorar Não pense que é amor, não pense que é paixão É coisa que passou no coração Não pense que é amor, não pense que é paixão É coisa que passou no coração Garçom, limpa aqui a minha mesa Não é cerveja, é lágrima que caiu Garçom, limpa aqui a minha mesa Não é cerveja, é lágrima que caiu Sei que tô te aborrecendo Não se preocupe que eu não vou dormir aqui Sei que tô te aborrecendo Não se preocupe que eu não vou dormir aqui Lugar pra gente divertir, lugar pra gente conversar Tu tá me vendo, eu chorando aqui no bar Não diga nada, venha comigo chorar Tu tá me vendo, eu chorando aqui no bar Não diga nada, venha comigo chorar Não pense que é amor, não pense que é paixão É coisa que passou no coração Garçom, limpa aqui a minha mesa Não é cerveja, é lágrima que caiu Garçom, limpa aqui a minha mesa Não é cerveja, é lágrima que caiu Sei que tô te aborrecendo Não se preocupe que eu não vou dormir aqui Sei que tô te aborrecendo Não se preocupe que eu não vou dormir aqui Música Música Ontem sem querer chorir Quando eu vi ele chorando Dei fronte o retrato dele quando tinha vinte anos Ô meu amigo, pro que é que está chorando? Estou lembrando do que eu já fui no passado Já fui homem, já corri em corrida de morão Já botei cavalo em gado E hoje vivo aqui num cantinho abandonado Já fui homem, já fui homem, já corri em corrida de morão Já botei cavalo em gado E hoje vivo aqui num cantinho abandonado Os meus filhos já estão todos criados Mas nem sequer eu tenho os contatos Mas é por isso que eu choro aqui sozinho Sentado olhando meu retrato Mas é por isso que eu choro aqui sozinho Sentado olhando meu retrato Ontem sem querer chorei Quando eu vi ele chorando De fronte o retrato dele quando tinha vinte anos Ô meu amigo, pro que é que está chorando? Estou lembrando do que eu já fui no passado Já fui homem, já corri em corrida de morão Já botei cavalo em gado E hoje vivo aqui num cantinho abandonado Já fui homem, já corri em corrida de morão Já botei cavalo em gado E hoje vivo aqui num cantinho abandonado Os meus filhos já estão todos criados Mas nem sequer eu tenho os contatos Mas é por isso que eu choro aqui sozinho Sentado olhando meu retrato Mas é por isso que eu choro aqui sozinho Sentado olhando meu retrato E hoje vivo aqui sozinho E hoje vivo aqui sozinho Tristeza é a minha companheira Mas é a minha companheira E hoje vivo aqui sozinho 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 Não tenho dó que tu vá sofrer E nem tão bem que tu vá morrer Quando eu me lembro daquelas maldades Mas nem no sonho eu quero te ver Quando eu me lembro daquelas maldades Mas nem no sonho eu quero te ver Quando eu me lembro daquelas maldades Mas nem no sonho eu quero te ver Quando eu me lembro daquelas maldades Mas nem no sonho eu quero te ver Quando eu me lembro daquelas maldades Mas nem no sonho eu quero te ver Mas nem no sonho eu quero te ver Você tem várias namoradas Mas nem no sonho eu quero te ver Mas o que foi amigo? Tava tão triste, tá chorando agora Na Rio do Nordeste foi minha mulher Que me botou de porta fora Na Rio do Nordeste foi minha mulher Que me botou de porta fora Não se preocupe amigo Isso é coisa da vida Quando eu me lembro daquelas maldades Mas nem no sonho eu quero te ver O que é que eu quero te ver O que é que eu posso fazer? Você tem várias namoradas Arrume uma pra você viver Você tem várias namorada Tão nenhuma pra você viver 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 Um dia minha mãe me disse Hoje o meu pai falou Mil Brasil Filho você vai saber Você vai saber O que é amor Triste de quem tá amando Coração ferido Triste de quem tá amando Coração ferido Tô arrependido Tem mandado ela ter ido Amor não é pra todo mundo E quem ama sente Não pense que eu sou errado Está chorando agora Pensando nessa gente Amor não é pra todo mundo E quem ama sente Não pense que eu sou errado Está chorando agora Pensando nessa gente Um dia minha mãe me deu E se hoje o meu pai falou Filho você vai saber Você vai saber o que é amor Triste de quem tá amando Coração ferido Triste de quem tá amando Coração ferido Tô arrependido Tô arrependido Tem mandado ela ter ido Amor não é pra todo mundo E quem ama sente Não pense que eu sou errado Não pense que eu sou errado Está chorando agora Pensando nessa gente Tô arrependido 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 Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Eu vou limpe de perdão Foi coisa do momento Foi coisa do coração Eu sei que eu errei Eu vou limpe de perdão Foi coisa do momento Foi coisa do coração Perdoa meu amor Tudo que fiz com você Perdoa Perdoa meu amor Volta pra mim Perdoa Perdoa Vem morar em seu lugar Perdoa Sem seu amor Nunca pra ficar Meu coração está apaixonado Tá desesperado Sem poder amar Meu coração está apaixonado Tá desesperado Sem poder amar E eu lhe juro nunca mais errar E eu lhe juro nunca mais errar Música 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 Ô mulher linda do cabelo cacheado Vem cá coisinha linda vem dançar aqui do meu lado Corró na roça é gostoso pra danar O som de uma sanfona faz o povo balançar Corró na roça é gostoso pra danar O som de uma sanfona faz o povo balançar A lua sai clareando o terreiro Vem cá coisinha linda vem cair na brincadeira A lua sai clareando o terreiro Vem cá coisinha linda vem cair na brincadeira Estou sozinho à procura de amor Se você quiser eu quero Vamos esquentar o calor Estou sozinho à procura de amor Se você quiser eu quero Vamos unir o calor Música 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 Ô mulher linda do cabelo cacheado Coisinha linda vem cair na brincadeira Estou sozinho à procura de amor Se você quiser eu quero Se você quiser eu quero Vamos esquentar o calor Estou sozinho à procura de amor Se você quiser eu quero Vamos unir o calor Música 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 Hoje é linda amor No caso de você eu tô sofrendo assim Hoje é linda amor No caso de você eu tô sofrendo assim Em casa todo mundo dorme Só eu que não posso dormir Em casa todo mundo dorme Só eu que não posso dormir Música O galo canta Que amanhece E eu sozinho assentado aqui O galo canta Que amanhece E eu sozinho assentado aqui Aqui nessa praça tão linda Onde eu vejo o sol e a lua nascer Só pensando nela Que um dia já esteve aqui Só pensando nela Que um dia já esteve aqui Música 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 Cozinha linda amor Por causa de você eu tô sofrendo assim Cozinha linda amor Por causa de você eu tô sofrendo assim Em casa todo mundo dorme Só eu que não posso dormir Em casa todo mundo dorme Só eu que não posso dormir Música O galo canta Que amanhece E eu sozinho assentado aqui O galo canta Que amanhece E eu sozinho assentado aqui Aqui nessa praça tão linda Onde eu vejo o sol e a lua nascer Só pensando nela Que um dia já esteve aqui Só pensando nela Que um dia já esteve aqui Música 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 Se dizia o meu avô Minha mãe já confirmou Antigamente era um tempo pobre Era um tempo bom E não tinha maldade Antigamente era um tempo pobre Era um tempo bom E não tinha maldade Namorava no cantinho do terreiro A luz da lua e das estrelas Debolhando milho Sentada em uma esteira Debolhando milho Sentada em uma esteira Os vejinhos tinham gostinho de cebola Música Não existia cueca Mota era celoura Música Não existia cueca Mota era celoura Hoje é um namoro arrochado É mal embaixo É mal em cima Boca com boca Língua com língua E o batom tem um gostinho de cereja É não É não É o batom misturado com cerveja É não É não É o batom misturado com cerveja Música Assim dizia o meu avô Minha mãe já confirmou Antigamente era um tempo pobre Era um tempo bom E não tinha maldade Antigamente era um tempo pobre Era um tempo bom E não tinha maldade Não morava no cantinho do terreiro A luz da lua E das estrelas Debolhando milho Sentada em uma esteira Debolhando milho Sentada em uma esteira Os vejinhos tinham gostinho de cebola Música Não existia cueca Mota era celoura Não existia cueca Mota era celoura Hoje é um namoro arrochado É mal embaixo É mal em cima Boca com boca Língua com língua E o batom tem um gostinho de cereja É não É não É o batom misturado com cerveja É não É não É o batom misturado com cerveja Música 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 Assim dizia o meu avô Minha mãe já confirmou Antigamente era um tempo pobre Era um tempo bom E não tinha maldade Antigamente era um tempo pobre Era um tempo bom E não tinha maldade Namoravam no cantinho do terreiro A luz da lua E das estrelas Debolhando milho Sentada em uma esteira Debolhando milho Sentada em uma esteira Os vejinhos tinham gostinho de cebola Música Não existia cueca Mota Era celura Música Não existia cueca Mota Era celura Olha o namoro arrochado É mal embaixo É mal em cima Boca com boca Lingua com língua E o batom tem um gostinho de cereja É não É não É o batom misturado com cerveja É não É não É o batom misturado com cerveja Música Assim dizia o meu avô Minha mãe já confirmou Antigamente era um tempo pobre Era um tempo bom E não tinha maldade Antigamente era um tempo pobre Era um tempo bom E não tinha maldade Namorava no cantinho do terreiro A luz da lua E das estrelas Debolhando milho Sentada em uma esteira Debolhando milho Sentada em uma esteira Os vejinhos tinham gostinho de cebola Música Não existia cueca A moda era seloura Não existia cueca A moda era seloura Olha o namoro arrochado É mal embaixo É mal em cima Boca com boca Lingua com língua E o batom tem um gostinho de cereja É não É não É o batom misturado com cerveja É não É não É o batom misturado com cerveja Música Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paqueira vai rolar Beijar um gatinho Tomar chocolate velado Dançar coladinho Porque eu tô bem animado Música Ótimo Música Música Legenda Adriana Zanotto